Luiz Thunderbird, bem-vindo ao Disco Voador Cara, tô muito animado de a gente poder bater esse papo Eu sou um fã teu desde muito tempo Eu adoro ouvir e ver os teus podcasts O último que eu vi foi com o Trio Mocotó, cara, adorei Obrigado por ter topado participar aqui Eu que agradeço, adoro o Flying Falsters Antes da gente começar a conversar, eu tenho que dar o crédito E agradecer a nossa amiga Lucinha Turnbull por ter feito essa ponte Maria Lúcia Viratouro, ela é incrível, cara Viratouro é ótimo É, uma das minhas heroínas prediletas Thunder, eu quero começar com a pergunta mais clichê de todas E eu imagino que vai ser a resposta mais longa também Quais foram os seus primeiros ídolos na música? Ah, na música? Acho que foi na infância, assim Ah, meu pai foi meu filho no ídolo Porque eu vi tocando, eu fui no ensaio, eu tinha seis anos Eu fiquei chocado com aquilo, assim Falei, pô, então é assim que funciona? E ele me deu um violão E isso foi o melhor presente que eu joguei em toda a minha vida A partir desse violão as coisas começaram a acontecer E foi determinante no meu futuro E o que eu tô vivendo aqui hoje Então, eu diria que meu pai foi um dos meus ídolos musicais E tudo que ele apresentou pra mim A gente tinha uma rádio Vitrola, ele tinha discos interessantes Então eu ouvia aqueles discos o tempo todo E assim, a gente ganhava discos dos primos Então eu lembro de um compacto dos Mutantes com top top E eles tiverem lá e cê tá chuchu do outro lado E eu falava Quem são esses caras? Que mina louca! Que coisa incrível! E eu lembro de assistir os festivais na televisão Eu era muito criança mesmo E eu ficava fascinado com aquilo Então eu pedia pra minha mãe me acordar Porque eu dormia cedo Mas daí na hora do festival Eu pedia pra minha mãe me acordar pra eu ver o festival Eu assisti tudo aquilo, cara Eu via aquelas coisas incríveis Não entendia nada Mas eu achava fascinante tudo aquilo Sabe? O Jair Rodrigues, a Elze Regina E o Caetano Veloso com os Beat Boys E o Gil com os Mutantes E sabe aquela coisa toda dos festivais? Aquilo foi muito importante pra mim Me ligava muito na música, na televisão Eu acho que isso acabou sendo A gente facilitador do meu futuro também Eu assisti ao programa da Jovem Guarda Eu tenho essa imagem na minha cabeça Do Erasmo Com uma pilha de cartas Jogando a pilha de cartas pra cima Eu pensei Pô, eu queria escrever uma carta Mas eu não sei escrever A música e a televisão A gente ficava muito próximas de mim E o cinema também, né? O primeiro filme que eu me lembro de ver no cinema Acho que foi Acho que foi A Hardest Night, cara Um cinema ali na Lins de Vasconcelos No bairro do Cambuci, em São Paulo Bom, você também deve ter sido impactado Então, já que você citou o Roberto aí O Erasmo, a Jovem Guarda Tudo deve ter sido impactado pelos filmes do Roberto também Sim Na verdade, sim Mas esses filmes eu não assisti na época Eu assisti depois Na época eu não assisti esses filmes, não Eu lembro de ter assistido Assim, eu era muito criança E assim, eu lembro de que Um filme marcante pra mim Foi o Planet dos Macacos Que eu assisti na cidade de Frutal Era um filme proibido pra minha época Pra minha idade Mas como a gente estava em Frutal Podia E a família mandava Eu entrei e assisti o filme Fiquei chocado com tudo aquilo Nossa, que filme louco Meu Deus do céu Os macacos Ah Genial Mutantes deve ter sido importante mesmo pra você também Muito Eu tava lendo essa semana o teu livro Inclusive tem um título de um capítulo Que é a música Top Top Sim, na verdade, sim É verdade Esse compacto foi muito importante Porque trazia a psicodelia Trazia o swing dos mutantes O Liminha já tava na banda Então tinha aquele baixista foda E a letra, cara A letra é espetacular Eles eram muito safros Eles eram muito interessantes Os mutantes eram muito interessantes Se eles conseguiram captar E prender a atenção de uma criança Eu fico imaginando o que eles não faziam Pros adolescentes daquela época Deveia ser alucinante Deveia ser uma coisa muito louca Eles encantaram Gilberto Gil Que é Tano Veloso Com o Zé Toda aquela turma Que era mais velha que eles Ele ganhou o coração do Ronivon Então, assim Eles eram um trio realmente da pesada Eu tive a sorte de entrevistar Poucas semanas atrás O Arnaldo Fizemos uma entrevista Muito interessante aqui Ele contou Falou de várias coisas Lembrou de várias coisas Que eu nunca tinha visto ele lembrar Então, quer dizer Está aqui também Eles mandaram para mim É a coisa mais linda A nova coisa mais linda Eu tenho o Locke Como um dos discos mais interessantes Importantes dos anos 70 Chegamos a fazer uma homenagem Ao Arnaldo No Centro Cultural São Paulo Capitaneado pelo Rodrigo Krieger Ele estava antes de ir para Portugal E eu cantei Desculpe Se eu fiz você chorar Ave, cara Que música linda Pelo amor Que isso aqui É espetacular Que disco lindo Tander, uma coisa que eu acho muito interessante Na tua biografia Eu já tinha visto você comentar sobre isso Nos teus programas Mas me aprofundei um pouco mais no teu livro E eu queria que você me desse um breve panorama sobre isso Porque é uma situação curiosa As tuas primeiras bandas O Neocínicos O Aerosol Enfim Tudo isso acontecia em paralelo Mais ou menos em paralelo A você ser dentista Sim E tem uma parte aqui no teu livro Que eu achei sensacional Dizendo que você Quando montou o teu consultório Você levou uma vitrola Você colocava a música Sim Para os pacientes Então, cara Eu não posso deixar de perguntar Como que funcionava Esses dois mundos ao mesmo tempo Bom, o meu consultório Esse particular da vitrola Era a minha vitrola Era a minha vitrola A Gahard Com as minhas caixas Polivox O meu amplificador Gradiente 75 LEB E eu levei alguns discos para o consultório Discos que eu gostava De ouvir Discos que eu achava Que os pacientes Podiam se interessar E assim Então ia desde Meredith Monk A Rápido de Porão Era muito amplo Lecli Eu ouvia muita música Eu sempre fui Eu sempre tive Um momento muito aberto Assim, na verdade Eu acho Sabe? Eu tenho pouquíssimas restrições Em relação a estilos E tendências Eu gosto de novidades Eu sempre gostei Eu estava sempre muito Entenado Assim na música Sabe? Eu lembro que no consultório Esse era um ponto Muito importante para mim Quando eu terminava O último paciente Eu colocava o disco da semana Que eu estava ouvindo E ficava ouvindo Arrumando as coisas Do consultório Pode sair de lá e tal A música estava muito presente No consultório Eu achava muito mais agradável Do que o Volta à Rotação Por exemplo Que era muito perturbador Algum paciente pediu Para trocar a música Alguma vez? Creio que não Não lembro disso Eu acho que eu acertava Sempre na mosca Você gosta de progressivo também? Adoro rock progressivo Eu amo rock progressivo E a minha adolescência Foi regada A rock progressivo Os meus primeiros super-heróis Vieram do rock progressivo Então assim Quando eu tive a capacidade De comprar discos Porque eu economizava Eu pegava a grana Eu viava um dinheirinho Para comprar uma esfirra Na hora do recreio Eu era muito magrinho Porque eu não gastava Essa grana na esfirra Entendeu? Eu guardava o dinheiro Até poder comprar um LP Lá na Mercy Discos Em Rui de Ramos E foi assim que eu montei A minha coleção De rock progressivo Eu rapidamente Atrás de um super-herói Eu achei o Rick Wakeman Que era o super-herói perfeito Até capa ele tinha E ele saia voando Naqueles teclados Eu adorava os discos Solo dele E Yes É a minha banda preferida Entre os progressivos Eu tenho muitos discos do Yes De toda aquela fase áurea Do Yes Que vai até o Relayer É uma coisa que eu conheço Com profundidade Os discos LP Davam essa colher de chá Para a gente Porque a gente podia ler os encates Saber quem estava tocando O nome dos músicos O nome do engenheiro de som O nome de quem fez a capa São informações que eu considero Importantíssimas Porque faz parte do pacote E hoje em dia no Spotify Isso não está disponível Então lamento muito Pela nova geração Que não chega dentro de um vinil Ou então, sei lá Vai ter que ir no Google E ficar pesquisando E levantando as informações Se é que vai fazer isso Eu fazia o tempo todo Graças a isso eu conheço Aquela geração de bandas Com alguma profundidade Nos anos Finalzinho dos anos 80 Início dos anos 90 A gente chega no Devotos De Nossa Senhora Aparecida Eu acho que essa é a tua Vamos dizer assim A tua principal banda Nesse período É, 86 Sexta-feira santa De 1986 A minha Eu tinha montado O Aerosol Em 85 Porque eu achei Que tinha que ter uma banda Porque eu vi um show do Iro E falei Uau É isso Eu também quero fazer uma banda Se eles podem Eu também posso E daí eu fui atrás desse sonho Meus amigos começaram a montar bandas Então o Jorge montou Os pequenos madios Eu fiquei amigo do pessoal Dos garotos podres Que era uma banda assim Que pô Sinceramente Eles mal sabiam tocar Eu falei Pô Eu vou montar uma banda Eu sou capaz de montar uma banda E assim A gente montou o Aerosol Graças também ao Dani Rotten Que foi meu companheirão Que montou o Aerosol comigo Ele era um grande guitarrista Ele já foi tido Como o maior guitarrista da BC Aquela coisa Tinha estudado comigo lá no colégio No ginásio Do Dani Rotten Esse foi esquisitão Que nem eu E a gente Os dois esquisitões Acabaram se encontrando Nos anos 80 Meados dos anos 80 Eu já estava muito desencantado Da odontologia Eu falei Eu preciso de uma válvula de escape Vamos montar uma banda O Aerosol Foi perfeito Porque ela sai copine Os instrumentos eram péssimos A gente fazia um barulho E era maravilhoso Era uma delícia Fizemos pouquíssimos shows A banda acabou rapidamente Porque o Dani estava impossível Bebendo muito Era insuportável A banda acabou Foi aí que eu montei os Neocínicos Daí me aprofundei mais Daí era uma coisa que Eu já estava ouvindo Umas coisas loucas Irene Papas Músicas Mas eu tinha ouvido muito Da 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 O Neocínicos Foi isso Que era uma turma Muito bacana Da Da Vila Alpina Eles eram Incríveis E assim Abertos A gente dialogar Em cima de poesia E tal E daí eu musicava Uns poemas Do Leminski E daí era uma banda Muito cabeça Assim Era muito cabeça Mas era uma delícia Cara As letras Era uma delícia Compor de madrugada Assim Fumando um E daí Ia a pé Até a Vila Alpina De São Bernardo Chegar lá E mostrar a música E eles É Vamos lá E tal Era Cara Uma delícia Bicho Eu comecei lá Nessa banda Tocava guitarra Base Era muito legal Mas daí Realmente começou A ficar meio cabeça Assim O Jorge Dos cães Valdios Falou Tem que voltar Para o rock Vamos montar Vamos montar Uma banda De rock And roll Afinal de contas Você é do ABC E daí Ele me levou Até o Baldão Bar Onde a gente montou Os devotos De nossa Estima Aparecida Com o Roberto Com o Roberto Com o Roberto Dias Nos teclados Doami Rota Na guitarra Eu no contrabaixo E daí Eu comprei O meu baixo O meu baixo O meu golden Baixo Medíocre Abaixo da linha Da minha Medíocre De liquididade Baixo adaptado Era um baixo Péssimo Os captadores Eram captadores De guitarra adaptados Uma vergonha Se tem alguém Da Golden Assistindo isso aqui Putz, cara Que vergonha Aquele instrumento Eu tenho ele até hoje Cara Eu tenho ele até hoje Mas o Diez O Diez não Tipo O Chigues Ele mexeu Nesse baixo Ele mexeu no braço Nas tarraxas Na ponte Na captação Nos potenciais Ele mexeu em tudo Só ficou o corpo E eu tenho esse baixo Até hoje Com o maior carinho Eu tenho ele Mas assim Daí eu montei os devotos Daí eu falei assim Cara Quer saber Meu Isso vai dar certo O nome da banda Ajudou muito E eu tive uma sorte Eu era muito ligado À esquerda Eu tinha uma namorada Nessa época Ela trabalhava Com Jairia Negueli Da CUT E daí o primeiro show Que a gente fez Foi um show Para um candidato A vereador Do PT E a gente fez o show Foi muito louco isso E daí a gente estava pronto Para fazer a coisa acontecer A gente levou muito a sério O Diez Era um cara muito sério Nessa hora O Dani O Dani Para variar Ficou doidão Acabou saindo da banda Entrou outros caras E tal E daí Eu fui convidado Para ser curador De um festival Para salvar A represa Billings Veja só Era o Partido Verde De São Bernardo Vamos fazer um festival Você quer dar música Você faz o line-up Eu falei Opa Deixa comigo Foi uma delícia Naquela Porque daí eu chamei Mercenária Zakira S Que Divinil Defala Foi foda Foi uma delícia Foi demais Os devotos tocaram Esse festival Acabou proporcionando Uma ideia De que a gente podia Tocar no circuito Paulistano E daí A gente foi fazer a estreia No Ácido Plástico Era uma casa muito louca Era uma igreja Então os devotos Estrearam numa igreja Seria o máximo Isso marca a estreia Da banda Que essa sexta-feira De 86 Na verdade Uma semana antes A gente tocou No Madame de Satã Um show surpresa Mas O oficial mesmo Foi no Ácido Plástico Na semana seguinte E daí a gente começou A tocar em todos os lugares Possíveis Todos os clubes de rock Todos os festivais Possíveis A gente começou A tocar muito Tocou muito na TV Cultura Eu tinha um amigo lá Que abria a porta Da TV Cultura A gente tocou Em todos os programas Da TV Cultura Eu não entendia Como eles deixavam Porque a gente Era muito crítico Da igreja católica E a TV Cultura É muito careta E daí a gente Começou a tomar Um impulso Começou a tomar Um vulto A gente ficou muito conhecido No underground Paulistano Começamos a tocar Em outros lugares A gente ficou A gente ficou Em bem evidência A banda tinha Apesar da banda Não saber tocar Tocava muito mal A gente tocava mal Eram músicos ruins Mas a gente Estava aprendendo Eventualmente Pintava um músico bom Mas ele não ficava Muito tempo O Pan tocou com a gente Mas ele tocava Com o Boccato Ele tocava com a gente E a gente ficava Frustrado Porque a gente Não sabia tocar direito Demorou para a gente aprender Eu acho que a gente Só foi aprender Em 89 mesmo Mas aí até então A gente já tinha Aprontado muito A banda já estava Muito ensaiada Então apesar da música Ser limitada Tecnicamente A gente estava Muito ensaiado Então a gente não errava Então é aquela coisa Do punk rock Buzzy Cox era isso Sex Pistols era isso Ninguém era virtuoso Mas sabia tocar Quer dizer Aprendeu a tocar Aprendeu a tocar Quatro notas Cinco notas Mas aprendeu a tocar Então muito ensaio Na época Que eu montei um estúdio Na casa dos meus pais Que tortura Como eles Eles aceitavam isso Impressionante E daí a gente ensaiava muito Ensaiava todo dia Era uma coisa louca Eu já tinha fechado O consultório Desistindo da antologia Eu falei Vou levar isso Até o fim Muito louco Devotos foi uma coisa De dedicação Insistência mesmo Entre muitas características Que eu vejo no Devotos Eu queria comentar De uma delas Que tanto no primeiro Aqui Obrigado, cara Estou tomando o que? Estou tomando vodka Não, meia água Eu tomei água Uma das características Que eu vejo No Devotos É que já tinha Uma gravação De Minha Fama de Mal No segundo Minha Fama de Mal Uma influência Da Jovem Guarda E também tem Uma música Chamada Jovem Guarda Esse é do disco Ociloscópio Ociloscópio A Jovem Guarda Marcou muito Entende? Ela foi muito marcante Para mim Então Quando eu podia Chegar perto Eu não hesitava Eu tive um programa Quando foi Em 2000 e Sei lá quanto As entrevistas Entrevistei o Erasmo E daí eu pedi Para ele Se eu podia Gravar Minha Fama de Mal Ele e o Roberto Deixaram Cada música É dos dois E os dois Permitiram É raro isso Eles são muito Criteriosos Em 2002 Eu já era um DJ Conhecido Eu já tinha apresentado O acústico Do Roberto Então eles sabiam O que eu era E eles foram Muito legais De deixar a gente Gravar isso Mas o primeiro disco Já é uma coisa O primeiro disco Era composto Das primeiras músicas Dos Devotes Muito Para o lado Psycho Billy Muito para Para o rock and roll De De zoeira Assim Sabe Muito próximo Do TNT Ou então Próximo do Sei lá Do É Dos Raimundos Assim Era um rock Muito de zoeira Demorou para sair Esse disco Na verdade Esse disco Tinha saído antes Sairia antes A gente estava Para assinar Contrato Em 1990 Está tudo certo E daí Veio o Plano Collor Com a Zélia Cardoso De Melo E arruinou Todos os sonhos Dos brasileiros As pessoas Não sonhavam mais Elas só tinham Pesadelos E um dos pesadelos Foi o fato De que Nosso contrato Foi Colocado Na geladeira Não teve Contrato Também Depois No mesmo ano Pintou a MTV Daí eu salvei A lavoura Mas o disco Mesmo Só foi pintar O Convite Em 1993 Foi do Mailton Bahia Ele montou A gravadora dele A Radical Records Ele falou Grave o que você quiser Que legal Daí Foi isso Que a gente fez A gente gravou Um disco Foi lançado Em janeiro De 1994 Eu lembro Que Eu tinha ido Para Globo Eu estava apresentando O Hollywood Rock Que era loucura Chegou o Maírio Com as primeiras cópias Para mim Um CD Saiu Saiu Cara Que demais Deu um Para o Boninho Deu um Para um outro Cara lá Não lembro Nem o nome dele E tem um Para a neta Do Roberto Marinho E daí No dia seguinte O Boninho Chegou e falou Você deu aquele disco Para a neta dele Você é louco Cara Eles são muito Católicos Eu falei Foda-se E assim Eu acho que a menina Gostou do disco No dia seguinte Ela estava lá Tipo assim Que demais Que demais Essa ação Acho que o avô Não ouviu Talvez não tenha ouvido Aquele disco Aquele disco Tinha umas letras Nela Não fazia nem o gol Eu acho Thunder Que em seguida Eu vejo Ouvindo as coisas Que você Que você fez Com essa banda Eu acho Que tem Que você nunca perdeu Nunca perdeu A inspiração Vamos dizer assim Porque Mais a frente Você tem uma parceria Com o André Abujamra Se eu fosse ela Eu acho Essa música Cara Aliás Eu sou fã Do André Abujamra Eu tenho muita coisa Dele aqui Tenho os Mulheres Negras Esses dias mesmo Eu entrevistei O filho do André Esquisser Que fez uma música Com ele E cara Eu acho Assim As coisas Que ele Que ele se propõe A colaborar Sempre São Ali Assertivas Vai dar Vai dar O que a música Precisa Impressionante Se eu fosse ela É uma música Que ele já tinha Feito com o Gore Que eu acho Que era a banda punk Dele E ele falou assim Eu pedi uma música Pra ele E ele falou assim Meu, essa música É a cara dos devotos Faz E a gente gravou Essa música no osciloscópio Quando a gente foi gravar O último disco Que é de 2016 Que é o Audio Generator Eu liguei pro André Falei André Preciso de uma música Um disco novo Faz Ele assim Pander Me dá 15 minutos Eu vou tomar um banho Tá bom Tudo bem Passou meia hora Ele me liga Pander Vai no seu e-mail A música tá lá Como assim? Eu compris no chuveiro Daí eu já gravei E mandei pra você A música é chamada Sujo Genial Ele foi no estúdio com a gente Gravou com a gente Fofo Lindo Maravilhoso O André é uma figura assim Cara Muito especial Ele é muito especial Talentosíssimo Prolífico Ao extremo O cara vai em todas Um milhão de bandas E sempre Sempre estende a mão Impressionante Muito Muito foda André Eu gosto também Dos nomes Das bandas Que você Que você tem Teve e tem Além de Devotos na Sra. Aparecida Nós temos aí A pequena Minoria de Vândalos Que é um Acho que o nome do disco Que é um É o nome do disco Um termo que ficou Muito falado Poucos anos atrás Por conta de Enfim De diversas situações Nesse disco A gente tem uma gravação Da música chamada A Obra Que é da banda Sexo Explícito Isso Lá de Minas Gerais Lá de Minas Gerais Que é um disco Que está completando Tem a minha idade Está completando 35 anos Esse ano E eu adoro Esse disco E achei Essa escolha Da música A obra Um golaço Esse disco Pequena Minoria de Vândalos É muito influenciado Pelos anos 80 Sim Eu ouvia Eu sou apaixonado Pelo pós-punk E Sexo Explícito Era uma banda Que tocou muito Com os devotes Lá nos anos 80 A gente fez Muitos shows juntos Nesse festival da Binds Por exemplo Estava lá O Sexo Explícito E eles vinham tocar No retrô E a gente ia de um show Deles E eles iam nos nossos E a gente se encontrou Muito Eu adorava o som Do Sexo Explícito O Rubinho Era uma figura Que figura Amigo de todos O Mário E o John Com aquela mão direita Dele Que era um absurdo Um absurdo Depois a gente ficou Muito mais amigo Porque a gente ficou Hospedado No mesmo hotel Em 94 Quando eu fui para o Rio Fazer o TV Zona Eu morei num hotel E foi quando eles Foram gravar O disco O que era o disco O segundo disco Da banda Eles foram gravar E ficaram num hotel Então a gente ficou Muito amigo A gente se via muito Depois disso A gente se encontrava A senha Para eu deveres No meu programa Na Manchete Lá em 97 A gente saiu Para a Unidade Cate Ficou muito amigo E daí Na hora de gravar Eu pensei nessa música Porque eu adorava A banda Eu adorava Essa música Eu falei Só que eu queria fazer Uma coisa mais Pós-punk Daí eu falei Cheguei para os caras Da banda Que são os cobras Eu falei Olha eu quero um baixo Do Decafônico O Boni É um cara que toca Na Patife Band Ele falou assim Deixa comigo E daí eu falei Cheguei para o beat Eu falei assim Eu quero um solo de pistão Como se você fosse O James Chains Ele Deixa comigo E assim Foi muito fácil Fazer aquele som E é o primeiro single Do disco Na verdade Tem várias colaborações Do disco A segunda música Eu gravei inteirinha Nesse computador Que eu estou falando Com você aqui Com a ajuda Do Guilherme Mosso O Wild Chicken E a letra É do Rodrigo Carneiro Dos Mickey Junkers E aí eu fui chamando Várias colaborações Então tem colaboração Do Guilherme Held Que tocou comigo Nos Tarântulas Tem colaboração Da banda Bike Que conheci lá Nos anos 2017 Fizemos um som Super Psicodérico Que é a faixa mais longa Do disco E várias participações Interessantes Eu fiz um som Com o Felipe Tagani Que foi o cara Que fundou comigo Os Tarântulas Mas ele mora em Londres Mas ele veio passar Uma época aqui Daí eu falei assim Vamos gravar uma faixa Para o meu disco Vamos A gente chamou Rodrigo Saldanha E daí a gente fez Um som na hora Um punk rock Então o disco Foi em cima disso A gente estava passando Foi em 2019 Que comecei Imagina que daí Chegou a pandemia Daí foi Foda de gravar E foi muito difícil De lançar Esse disco Só fez um show De lançamento Para amigos No Headstar Estúdio E eu nunca lancei Esse disco É um disco Que nunca fiz Um show Com ele Eu lancei Quatro primeiros Singles Que eu fiz Videoclipes Dirigi os videoclipes E ficou restrito A esse mundinho Da internet aqui A gente nunca Mostrou esse disco Em show Louco isso Mas quem sabe Não rola Quem sabe O Thunder Para a gente Encerrar o nosso papo A gente começou falando Citando A gentileza Da Lucinha Turnbull De fazer essa ponte E quando eu entrevistei ela Ela comentou Que você tem um duo Com ela É Thunder and Turnbull Eu tenho Vários Duplas Eu tenho Thunder and Turnbull Com a Lucinha Que é uma delícia De fazer Tem Uma dupla minha Com o Tatá Aeroplano Que a gente só canta músicas Do Júpiter e Maçã Eu tenho um trio Com o Fábio Taliaferri Que era do Rumo E o Mario Manga Do Premiere Que é o Versões Brasileiras Então eu estou ampliando Para melhor atendê-los No fim das contas É isso Devotos Mais shows Eventuais Então eu não paro Eu não paro E essa dupla com a Lucinha Foi uma coisa muito louca Ela veio depois Que eu dirigi um documentário Sobre ela É um mini doc Está lá na UOL Dá para assistir E a gente ficou mais próximo E daí foi inevitável A gente começou a tocar violão E daí Vamos fazer uma dupla Fizemos vários shows É sensacional É muito bom tocar com ela É muito bom tocar Com certeza E onde que a gente pode Encontrar você Nos próximos momentos Nos próximos dias Próximas semanas O podcast Se chama Podcast do Thunder Se der um Google Você acha Ele está hospedado No Music Television Que é aquele programa Que eu faço os vídeos E tal Que está parado Por sinal Porque a produtora Está pedindo um tempo Mas está rolando agora O podcast do Thunder Vocês me acham Em todas as redes Então eu estou No Instagram No Twitter Que virou X Eu estou no Blue Sky Eu estou no cu Eu estou no cu Eu estou no Facebook Então assim É fácil me achar E a gente troca uma ideia sempre Eu adoro fazer As postagens Eu me dou muito bem Com isso Eu Quando eu não estou tocando Eu estou pedalando Recomendo a todos Subir em cima de uma bicicleta Você mora no Rio Eu moro no Rio Mas vejo sempre Você pedalando Às vezes 50 60 quilômetros Eu falo Meu Deus Como é possível isso Hoje foram 84 quilômetros Olha aí É uma delícia Pedalar E você mora no Rio É mais fácil ainda Tem outras facilidades No Rio de Janeiro São Paulo é cheio de ladeira Eu moro em Perdiz É só ladeira Vai pedalar É bom para você E é bom para todo mundo É bom para o planeta Tá certo Thunder Eu quero te agradecer O nosso papo Quero sugerir ao pessoal Que está assistindo Que dê uma lida Nesse livro Esse livro tem tudo O que vocês precisam saber Sobre o Thunder Não só no campo da música Isso que é importante Não só no campo da música Não só no campo da MTV Enfim Tem a tua história Todos os lados da sua história E eu acho Uma baita leitura Para quem Para quem Assim como eu Se interessa por música E tem E tem você Como uma referência Tanto nas entrevistas Como nos programas Enfim Como nas coisas Legais pra caramba Que você fez Ao longo da tua carreira Cara Eu queria agradecer Ao Mauro Bet Que me ajudou A fazer esse livro E ao Leandro e a mim Que fez as entrevistas Sem eles Talvez esse livro Não tivesse acontecido Foi uma grande saga Fazer esse livro E ele ficou pronto No começo da pandemia E daí o Guilherme O editor lá Da Globo Livres Falou assim Quer lançar Do mesmo jeito? Eu falei Quero Ele foi lançado Em abril de 2020 Então foi foda Porque as pessoas E eu não podia Na TV Não podia divulgar Não podia divulgar direito Então Foi um livro Que ficou um pouco A margem A Boa Nova Acho que ele vai Para a Telona Uau Que maneiro Isso é uma notícia Interessante Que maneiro Como carioca Como roteirista Eles de Baião Que legal Pois é Estamos em andamento Com esse projeto Muito legal Tandr 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 Eu espero um dia Ter a oportunidade De tomar um café Ou uma água Contigo Quando eu estiver Em São Paulo Já estou marcado Com a Lucinha Para a gente se conhecer Também pessoalmente Então Boa Vamos bater um papo E nos conhecer Combinado amigo Falou? Muito obrigado Paz e amor Paz e amor Para nós Valeu